torcer muito para o Diego se classificar. Já temos o balizamento da primeira prova. A gente já vê ali a presença do Gael da Silva, o francês, competiu também na etapa anterior. Brandon O'Neill, canadense, voltando de lesão. Ele que é um grande adversário do Diego Hipólito, um atleta muito forte. A gente tem a competição do solo, junto. Com o cavalo com alças, teremos o salto no feminino. E a gente já vê o aquecimento das meninas no salto. Lembrando que o salto são dois saltos para cada atleta. Elas percorrem esse corredor de 25 metros, saltam desse trampolim. E aí o segredo é um grau de dificuldade alto, com uma boa execução. Lembrando que esse toque no cavalo, esse salto, quanto mais altura o atleta consegue, melhor ele executa esse salto. E aí são duas bancas, a banca A e a banca B. A banca A vai anotar as dez maiores dificuldades, incluindo a saída. É a exigência, a dificuldade. E a banca B julga os descontos. São dez pontos. Sai de dez e o atleta vai sendo descontado, dependendo do que ele for errando, né? Ou do que ele não tiver uma boa execução. Os árbitros vão descontando. É, já está no aquecimento ali o ginasta da França. Vai ter um revezamento, um atleta no solo, uma menina no salto. Enquanto os árbitros do solo dão a nota, a ginasta já está saltando. E assim a competição tem um andamento mais rápido. Vamos acompanhar aí o Gael da Silva. Atleta que representa a França. Aí a primeira acrobacia do Gael, lindíssimo duplo twist na posição estendida. O flick flag sem as mãos, dupla pirueta e meia. E o mortal para frente estendido. As duas acrobacias muito bem realizadas. E ele volta na mesma diagonal fazendo uma sequência de piruetas. No último mortal com pirueta, a aterrissagem dele não foi muito boa. E ele volta ainda na mesma diagonal fazendo uma pirueta e meia chegando ao rolamento. Ele até agora ainda não usou as laterais do tablado nem a outra diagonal. Agora ele deve então se deslocar para a outra ponta do tablado, porque o ginasta tem que utilizar toda a área. Aí ele faz o mortal e meio ao rolamento. Chega ali um pouco pesado. Faz um movimento de braços para respirar. Vai para a última sequência acrobática. É rondada, flick flag. E uma tripla pirueta, ele desequilibra um pouquinho ali na chegada, mas foi uma bela prova. Ele poderia ter um nível de dificuldade um pouco maior. Mas a execução foi relativamente boa. Numa das piruetas ele chegou um pouco baixo. E nessa última pirueta ele chegou também com um pouco de desequilíbrio. Daqui a pouquinho tem ele que foi ouro na barra fixa, Gai Zu, e o Brandon O'Neill, canadense. Adversário do Diego Hipólito, adversário direto, que está se recuperando de uma lesão. Em algumas provas ele também nem conseguiu se classificar. Não ficou entre os oito melhores, André. É, é verdade. O Brandon O'Neill sofreu uma lesão séria no campeonato mundial. Ele fraturou as duas pernas e está se recuperando, então. Mas mesmo assim pegou essa final aí de solo. Então, olho no Brandon O'Neill. Agora a vez da canadense, Elise Hopfner-Ribbs. Primeiro salto dela. É uma rondada flick-flack, uma pirueta e meia. Bem executado o salto. Aborda o cavalo de costas. Flexiona um pouco os braços. Ali na fase de apoio, nessa fase ali ela vai perder alguns pontinhos por causa disso. Observa ali o braço bem flexionado. Na aterrissagem, um salto muito pequeno. Na chegada, agora ali, perde muito pouco também. Agora o valor do salto não é muito alto. Os saltos devem ser diferentes. São dois saltos que cada atleta tem direito. Devem ser diferentes. As duas notas são somadas. E a nota final é a divisão dessas duas notas. A nota do Gael, 15,750. É uma boa nota. Aí, para começar a prova, o Gael que se classificou na oitava posição, agora ele tirou uma nota muito alta. É a tendência ele melhorar a classificação dele. A Elise Hopfner vai para o segundo salto. Aí está o técnico do Canadá ali segurando o número do salto, o Brian McVie. O número do salto indica qual é o salto que a ginasta vai realizar. E as árbitros, então, já sabem qual é o valor desse salto. Mas se a ginasta realizar, no caso, um salto diferente do salto que ela anunciou, as árbitros vão, então, julgar o salto que ela realizou e não o salto mostrado pelo treinador. Essa etapa da Copa do Mundo está acontecendo em Tianjin, que também vai ser a sede do futebol nos jogos. Essa cidade fica no litoral leste do país. Está aqui, logo na ponta do vídeo, o árbitro brasileiro ali. Agora autorizado o segundo salto dela. Demorando um pouquinho para sair a nota do salto. Normalmente não é um aparelho em que a nota demore muito. É um aparelho mais simples, se julgar. Mas pode ser que na primeira nota as árbitros ainda estejam ali encontrando o critério. 14.500, ela levantou a bandeira verde e está autorizado. Ela realiza a rondada no solo, que é uma acrobacia. Faz meia volta para o cavalo e sai de mortal para frente na posição grupada. É um salto também, cujo valor de dificuldade não é muito alto. Ela afasta bastante as pernas ali na posição grupada. Chega dando um passo para frente na aterrissagem e flexiona também os braços no cavalo. Tem pequenos erros de execução. Agora a gente vai ter que observar aí o nível das adversárias. Com certeza vem gente muito forte aí pela frente. A Feixen, por exemplo. A Cristina Gorinova, russa, foi bronze no solo mais cedo. Si Guan-hi. O Si Guan-hi também já competiu mais cedo. Ele é da Coreia do Norte. Pegou várias finais, esse coreano. Uma ginasta forte, a gente tem que ficar de olho nele. Olha aí, olha. Já entra realizando um duplo mortal com dupla pirueta. Seguência acrobática bastante difícil. Faz uma pirueta e meia, mais uma pirueta e o rolamento ali no final. A dupla pirueta seguida de uma pirueta e meia. Agora movimentos do cavalo com alças no solo ali. Um pequeno errinho de execução. Vai fazer uma prancha. Para avaliar, para contar, esse atleta tem que permanecer dois segundos na mesma posição. Então eles contam mil e um, mil e dois. O que dá dois segundos. A meia volta, mortal para frente. E meio, terminando no rolamento. E agora ele vai para a última sequência acrobática. É um tsukahara, um duplo mortal com pirueta. Sai cravado. É um ginasta que impõe bastante ritmo na série. Dinâmica, explosão. Tem boa altura nos mortais. Olha como ele sobe aí nessa acrobacia. Ele faz um duplo mortal com dupla pirueta. Teve ali um pequeno desequilíbrio na aterrissagem. Agora ele faz dupla e meia e uma pirueta e meia. Nessa sequência ele ganha alguns pontos para aumentar o valor de dificuldade da prova. E crava a última sequência acrobática, que é o duplo mortal com uma pirueta. A nota da Elis, 13,875. É, relativamente baixa a nota. Agora é a vez da Damianova. Outra canadense, Nancy Damianova. Mesmo o salto é uma rondada flick-flack com uma pirueta e meia na segunda fase do salto. Esse salto teve mais altura. A execução foi boa. A postura bem melhor que o salto da outra canadense. Ali ela aterrissou certo depois que ela colocou o pé para fora da linha. Então não vai haver penalização. Agora tem que aguardar o segundo salto dele. Hissiguan fazendo 15,350 a segunda nota. É, o Gael saiu lá da oitava posição e já está liderando a prova até agora. Pantuação alta, 15,750. Vai para o segundo salto a Nancy Damianova. O Canadá está entrando com várias ginastas. Eles estão fazendo um rodízio nessas etapas de Copa do Mundo. As ginastas canadenses têm se apresentado bem. 14,575. A nota do primeiro salto. Ela faz uma reversão mortal para frente grupada. Um salto muito simples para uma final de Copa do Mundo. Dá um passo ali na aterrissagem. O salto é bem executado, bonito, tem altura. Tem uma posição correta no ar. Mas é um salto muito simples. Deve ser aí superada facilmente pelas adversárias. pelo valor de dificuldade do salto que ela apresentou. Agora, é o tal negócio. As outras ginastas podem fazer mais dificuldade, mas tem que acertar. E está aí o Brandon Neal. Presença importante nessa competição, principalmente na prova de solo. Ele que é um concorrente direto do Diego Hipólito. Com certeza o Diego está acordado assistindo exatamente o que ele vai apresentar agora. Vamos ver aí como é que está essa recuperação aí do Brandon Neal. A espetácula aí, a primeira sequência. Várias piruetas seguidas. Depois de um flick-flack sem as mãos. Aí mais uma sequência de piruetas. Um pequeno desequilíbrio ali na aterrissagem. A gente vê que o ginasta ainda não está no auge da sua preparação. E manda ali um duplo mortal, grupado com dupla pirueta. Um grau de dificuldade alto na série. Aí as russas. Pequeno desequilíbrio ali no finalzinho. A parada de mãos. Vai para a diagonal. Ó, tem que ter respeito por ele, hein? Meia volta. Mortal para frente. Ao rolamento. E agora mais uma sequência acrobática. É um tsukahara, um duplo mortal com pirueta. Pequeno desequilíbrio ali no finalzinho. Esses pequenos erros na chegada podem comprometer a apresentação. Porque numa competição de alto nível como esta, o ginasta não pode errar nada. Ele faz um flick-flack sem as mãos. Seguido de dupla pirueta e meia. E depois emenda mais dois mortais com piruetas. E aí o duplo mortal. Grupado com a pirueta. E a saída em tsukahara. Ali o desequilíbrio, onde ele perde um pouquinho na execução. Olha a nota da Damianova. Fica em segundo. 13,850. É, o Brandon Neal se recuperou e se recuperou muito bem. Até os Jogos Olímpicos pode ser que ele esteja aí com uma bela série. É, a gente lembra exatamente da estratégia do Diego Hipólito, que é sair de uma nota muito alta. Porque ele sabe que os adversários saem de notas altas, né? Mário Andragulezko, por exemplo, sai de 16,090. Ele quer sair de 17, que é para já sair um pouquinho mais acima. Olha que belo salto. Uma rondada flick-flack dupla pirueta na segunda fase. Pousando no solo, terminou os dois giros no ar. Chegou muito bem. Tem uma boa postura o tempo todo. Belíssimo salto. Pequeno passinho ali na aterrissagem, não chega a comprometer. O valor do salto é muito alto. São duas piruetas ali atrás. Esse foi o primeiro salto da russa, Ksenia Afanasieva. Ela que fez uma bela prova de trave também. Está aí na final de salto. A nota do Brandon O'Neill, 15,850. Olha, para quem estava parado, se recuperando de lesão, olho nele. Nota mais alta. Fica com a nota mais alta até aqui. E aí vale realmente essa expectativa do Diego Hipólito, né? De tentar sair de uma nota alta. Saindo de 17, ele já entra em igualdade de condições com um pouquinho melhor do que os outros atletas. Mário Andragulescuo sai de 16,090. Schalquim vai estar competindo também aqui. A gente pode ver como é que vai ser a nota dele. É, e o Kaiju, né? Que hoje já foi ouro aí. Também vai participar. Essa competição é uma oportunidade para que os atletas possam ver como estão os adversários. O que eles vão apresentar. Que novidades eles vão trazer. É claro que ninguém vai entregar o jogo todo aí, né? Por exemplo, a Daiane está preparando uma série nova que ela não vai apresentar aí. Se apresentou no solo com a série que ela apresentou na outra etapa da Copa do Mundo. Mas, enfim, você vê em que nível está o seu adversário. Por isso, a confederação de ginástica fez um rodízio entre os atletas para que todos pudessem participar das etapas de Copa do Mundo e conviver com os outros, com os principais adversários, né? E essa etapa é uma etapa muito forte da Copa do Mundo, por ser na China. Está aí autorizada, subiu a bandeira verde. Primeira nota dela, 14,950. Vai para o segundo salto, a Ksenia Afanasieva, da Rússia. Belo salto também, meia volta, mortal para frente, carpado. Os dois saltos muito bons. Agora é aguardar a Feixen. Olha, belíssimo salto. Postura do corpo, altura. Meia volta corretíssima ali no cavalo. Braço um pouquinho flexionado, levemente flexionado no apoio, mas acredito que os descontos de execução para o salto dela sejam muito pequenos. Pouca coisa na altura, pouca coisa na distância, um décimozinho ali na aterrissagem. Saltou realmente muito bem. Próximo atleta a se apresentar no solo. Atleta da Tunísia. Vai do Bully. Olha, flick-flack sem as mãos. Uma pirueta e meia chegando ao rolamento. Ai, saiu muito mal ali. Esses movimentos de repique que são ligados diretamente, se o ginasta chegar numa posição ruim, ele não consegue fazer o elemento seguinte. Ai, acontece o que aconteceu com ele. Sai do eixo, tem pouca altura, e no caso dele, ele saiu, inclusive, da área de solo, que é demarcada ali pelas linhas brancas. A série é um pouco suja, isso quer dizer que a execução não está muito boa. Joelho ali um pouco inflexionado. Vai tentar fazer ali um Cristo invertido, não ficou muito tempo. Uma estrela, um salto coreográfico. O ginasta tem até 70 segundos para realizar a apresentação. E ele faz reversão mortal para frente com dupla pirueta e um passo na aterrissagem. Vai perder alguns pontos preciosos na execução, naquela saída da área do tablado, nos passos, nas chegadas das aterrissagens. Aí, nesse momento, olha como ele sai totalmente de lado, ele não chegou a completar a pirueta. Nessa pirueta também ele chega com o tronco muito baixo, precisando até carpar, que é fazer um ângulo no quadril para poder chegar de pé. E a nota dele não deve ser muito boa. A Fanasieva fica com a melhor nota até aqui, 14,950. Merecida. Merecida. É, foram os melhores saltos até agora, realmente. Kan Hwami, da Coreia do Norte. Primeiro salto da coreana, rondada flick-flack para o cavalo, uma pirueta e meia na segunda fase do salto. Chegou faltando um pouquinho de altura, por isso ela teve que dar um passo para trás. Olha ali, na aterrissagem. Chega faltando um pouco. Me pareceu que ela pegou muito na beira do cavalo também. É, braço muito flexionado no cavalo. Vai perder pontos preciosos ali na fase de apoio. É fundamental que o atleta conte os passos. São 25 metros desse corredor para que ele chegue na distância certinha para aquele trampolim que está sendo colocado ali na posição correta pela técnica da próxima atleta. E aí sim, ela pega o impulso e aí é fundamental que tenha altura e que coloque a mão certinha no cavalo para que ela consiga executar bem o salto. vai para o segundo salto Yongmi Kwan da Coreia do Norte. E aí a nota do Vaid. Quarta maior nota, 14,550. É, mas vem ginastas melhores aí, vão superar a nota dele com facilidade. Inclusive, os chineses ainda não se apresentaram. É, o Kai-Zu já ganhou ouro na barra fixa. Ainda vai se apresentar. Pois é, o Kai-Zu é fortíssimo no solo. Agora, o Brandon Hill fez um provão com alguns pequenos desequilíbrios, mas uma prova muito difícil. 14,320, o primeiro salto dela. É, agora o segundo salto na segunda fase tem que ser um mortal para frente. E ela faz aí a reversão mortal para frente na posição carpada com meia volta. Não tem um valor de dificuldade muito alto. Apesar dela ter conseguido realizar o salto bem, ela tem um afastamento de pernas na primeira fase. Aí, na segunda fase, antes de chegar ao solo, ela flexiona a perna. Agora, vai perder pontos ali na segunda fase também, vai perder pontos na aterrissagem. Não vai bater a ginasta russa, não. Próximo atleta a se apresentar no solo. Filipe Wood, da Croácia. Filipe Wood, a gente está acostumado a ver ele nas finais de solo. várias etapas de Copa do Mundo, ele já foi finalista. Vamos ver aí o grau de dificuldade da apresentação. Faz um flick-flack sem as mãos, meia volta, mortal estendido para frente, chegando ao rolamento. Aí, uma dupla pirueta e meia e um mortal para frente na posição esticada. Volta de novo na mesma diagonal. Terceira sequência acrobática, uma sequência de várias piruetas seguidas muito bem realizadas. E os ginásticos estão realmente fazendo muita acrobacia. Aí, um movimento chamado Thomas Flair, ele faz com um giro e emenda várias russas, uma sequência enorme de solo para valorizar a série, só que ele perde na execução. Ali, ele afrouxou um pouco com as pernas. Nesse momento, ele faz um salto coreográfico. Os homens também têm partes coreográficas na prova de solo, só que bastante diferente das mulheres que têm como base a dança clara. O balé clássico, os homens não. A diferença também é que as mulheres se apresentam com música. E a meia volta, mortal para frente estendido e outro mortal para frente estendido seguido. Não teve falhas graves, teve vários erros de execução durante a prova. Aí foi a hora que ele fez o flick-flack sem as mãos e a meia volta, mortal para frente ao rolamento. Foi a primeira sequência acrobática. Aí a gente vê o Flair, ele vai à parada de mãos, faz um câmbio na parada de mãos. Na hora que ele faz esses giros, ele flexiona a perna e bate a perna no chão, perde pontos em execução, o joelho flexionado não pode. E aí ele faz a meia volta, mortal para frente, seguida de mortal para frente esticado novamente. Essa foi a apresentação do croata Filipe Wood. Aí a nota fica em segundo com 13,950. não consegue passar da minha nuvem. Agora a apresentação da Angel Wang Hiu-Wing de Hong Kong. é um tchahara com uma pirueta. Um salto muito bem feito, bem realizado. O corpo um pouquinho carpado na segunda fase. Aí a entrada realmente ela tem um ângulo no quadril vai fazer com que ela perca alguns pontos ali antes da aterrissagem. Aí ela tem um passo ali para trás na chegada e vai perder também um pouco de altura. Ela vai fazer o segundo salto, as duas notas são somadas, dividida por dois. E aí teremos a nota final da atleta de Hong Kong Angel Wang Hiu-Yu. Vamos ver o segundo salto. O primeiro salto não é um salto muito difícil, é um salto relativamente simples também para uma final de Copa do Mundo. E os saltos devem ser diferentes. Ela aguarda a nota do primeiro salto. Ela não pode errar o segundo salto porque as notas são somadas e a nota final é a média dos dois saltos. A bandeira verde autoriza a ginasta a executar o segundo salto. A reversão mortal para frente carpado com meia volta dois saltos acertou os dois saltos não deve ter notas muito altas porque o valor do salto também não é muito alto. Aí reversão mortal para frente carpado com meia volta tem uma boa execução acertou os saltos mas a fera ainda não se apresentou a Feixeng ainda não se apresentou e ela tem todas as chances de conquistar o ouro nessa prova hoje. Olha o Felipe Wood fica com 14,425 fica em quinto faltou dificuldade na prova dele e agora vai se apresentar o atleta da Coreia do Sul que insume um entra de duplo mortal com dupla pirueta bem aplaudido foi uma bela sequência difícil muito bem feita duas piruetas e meia seguido de mais um mortal com piruetas e aí ele faz uma pirueta e meia chegando ao rolamento os atletas estão indo e voltando na mesma diagonal com sequências acrobáticas dificílimas tem que ter muita perna e muita energia para apresentar sequências assim vê que o atleta não para em alguns momentos ele consegue respirar mas ele não pode parar no solo para ficar ali descansando ele tem que estar sempre em movimento agora novamente um mortal e meio com uma pirueta e meia e sai de descarrar aqui pena sofre a queda na última sequência acrobática faltou altura sofreu a queda perdeu oito décimos no finalzinho bastante aplaudido pelo grau de dificuldade apresentado e infelizmente a queda ali já deixa ele fora da disputa e ele poderia realmente estar brigando por uma medalha com o nível de série que ele apresentou acertando tudo como acertou olha aí dupla pirueta e meia mais duas piruetas e meia ligadas diretamente é uma sequência muito difícil e aí foi a sequência que ele sofreu a queda machucou um pouco o pé sente bastante ali o pé é porque nessa chegada força muito tornozelo para frente e aí fica em quinto com 13 e 600 a Angel de Hong Kong Angel Wong a apresentação da Cristina Gorinova a Cristina que ficou com o bronze no solo a russa olha o primeiro salto ali foi muito bom meia volta para o cavalo mortal para frente carpado com meia volta já sobe o grau de dificuldade em relação às outras ginastas tem uma boa execução olha meia volta aí corretíssima uma boa altura no mortal para frente um pequeno desequilíbrio ali na meia volta mas é apenas isso aí não chega a comprometer tanto a apresentação ela vai brigar aí com a ginasta da Rússia Kim Song-Yun fica com a terceira maior nota 15 e 375 pois é ele poderia estar aí na primeira posição se não tivesse sofrido a queda vai ser difícil bater essa nota do Brandon Newell 15 e 850 a nota do canadense é eu acho que tem o Kaisu para brigar com ele no solo é o único que ameaça realmente até aqui o Gael da Silva francês tem a segunda maior nota 15 e 750 e a Gorionova já está ali preparando as mãos quartas de final da Libertadores o Santos encara no México o surpreendente América em busca da vaga na semifinal hoje 9h20 da noite ao vivo no Sport TV não estou entendendo porque a arbitragem está demorando para dar a nota do salto não foi um salto complicado de se arbitrar um salto claro a técnica ali dando as últimas instruções o técnico sempre tem que ficar ali embaixo ele não pode subir no pódio enquanto o ginasta está se apresentando ele só pode ficar ali em cima na hora do aquecimento ou então para arrumar o trampolim essa é a terceira etapa da Copa do Mundo a primeira foi em Cótobus na Alemanha com a Jade ganhando duas medalhas foram duas pratas a Daiane ficando em quarto e agora a Daiane ficou em quarto também no solo começamos bem a temporada levanta a bandeira verde autoriza o segundo salto 14.025 a nota do primeiro não foi feliz no segundo salto a Gorionova tentou fazer uma rondada flick-flack com duas piruetas na segunda fase do salto mas a postura do corpo não foi muito boa faltou impulsão das mãos no cavalo para ter mais altura ela chegou faltando veja ali ela tem que dar passos para frente porque desequilibrou isso é falta de altura na segunda fase do salto e lógico e lógico essa fase é consequência das fases anteriores uma abordagem ruim no cavalo um ângulo incorreto na saída depois do toque das mãos ocasiona essa falha aí na aterrissagem do segundo voo a apresentação agora do japonês Koei Ushimura ele se apresenta na final do solo daqui a pouquinho tem o Kaisu ouro na barra fixa mais cedo muito boa primeira sequência acrobática japonês acertou tudo faz duas piruetas e meia uma pirueta e uma pirueta e meia também ligada diretamente já vai para a terceira sequência acrobática na mesma diagonal lindo duplo mortal carpado com uma pirueta Ushimura vai se saindo muito bem ali as russas terminando no espacate joelhinho ali atrás flexionado aí as partes coreográficas são movimentos de braço normalmente que os ginássos fazem alguns saltos e um belo do uma pirueta e meia com um mortal e meio chegando ao rolamento e sai de triplo a pirueta cravada Ushimura arrasou na prova realmente fez uma prova muito linda tudo cravado acertou as sequências acrobáticas sequências bastante difíceis até que a nota mais alta é do Brandon O'Neill o canadense fez 15 850 a segunda nota mais alta do Gael da Silva da França eu gosto assim quando está todo mundo ali brigando juntinho aí fica bonito mas realmente essa etapa está muito forte Andréia é uma prévia né Vanessa do que vai acontecer aí nos Jogos Olímpicos nós vamos ver atletas de altíssimo nível brigando ali por centésimos aí a competição fica bonita é gostoso de ver o atleta não pode errar qualquer vacilo qualquer desequilíbrio qualquer passinho aí tira o atleta do pódio tira uma medalha fica em segunda Cristina Gorilnova 14.062 agora é a apresentação da Dorina da húngara Dorina Bogzogo reversão mortal para frente grupado com meia volta dois passos ali na aterrissagem um salto bastante alto na segunda fase é um mortal grupado com meia volta abordagem de frente no cavalo ela vem com muita força com muita explosão não consegue frear ali na chegada daqueles passinhos para trás não deve ser muito alta a sua nota aí sai a nota do Shimura primeira nota a nota mais alta 15.925 conseguiu passar o Brandon Neal e agora vai ter que enfrentar o Kaizu que já ganhou o ouro na barra fixa tem que caprichar o Kaizu hein André é o Kaizu vai ter que fazer um provão agora vai ter que acertar tudo mas superou e muito a nota do Brandon Neal era 15.850 Shimura fez 15.925 e depois a Dorina tem a Fei Sheng já conquistou duas medalhas de ouro solo e trave a Dorina deve realizar um segundo salto mais ou menos do nível do primeiro e com isso a nota dela também não deve ser muito alta vamos ver se ela vai surpreender mas eu acredito que não a nota desse primeiro salto foi baixa ela fez um bonito salto uma rondada flick-flack para o cavalo uma pirueta e meia o problema dos saltos dela é que o valor de dificuldade não é muito alto para superar a ginasta da Rússia que está liderando a competição porque a ginasta da Rússia fez duas piruetas na segunda fase do salto ela apresentou apenas uma pirueta e meia ou seja o valor de dificuldade do salto dela é menor e ela ali dá um passo para o lado dá para entender os aplausos está aí o Kaisu o último atleta a se apresentar o chinês já levou o ouro na barra fixa o incentivo é grande porque o Shimura fez um provão ginasta japonês agora o Kaisu pode superá-lo vamos ver bonita primeira sequência aí certa uma dificuldade alta duplo mortal grupado com dupla pirueta cravadíssimo e vai de novo para a mesma diagonal Kaisu flick-flack sem as mãos um mortal e meio ao rolamento e mais uma vez na mesma diagonal outra sequência de piruetas ali ele ia cair para frente faltou um pouquinho na chegada mas aí ele tinha um exercício em que ele tinha que realmente ir para o solo aí ele aproveitou e foi ao chão mortal para frente ao rolamento um salto coreográfico essa deve ser a última sequência está cravando tudo o Kaisu sai de Tsukahari erra errou o Kaisu na última sequência acrobática entrega o ouro estava de mão beijada o japonês levou melhor com certeza essa queda do Kaisu vai prejudicar bastante ele tinha tudo para conquistar o ouro nessa prova tudo ele estava cravando todas as acrobacias aí a sequência de piruetas que ele fez ligadas diretamente aí uma pirueta e meia mais uma pirueta e novamente olha nesse momento aí que eu falei que ele já aproveitou que ele estava desequilibrado para frente e ao solo de qualquer maneira e agora veja aí ele sofre a queda falta um pouco de altura um pouquinho só de altura ele conseguia cravar essa acrobacia mas infelizmente não deu para ele a nota da Dorina fica com a sexta nota 13,825 não deu para a atleta da Hungria muito aplaudida Fei Scheng ouro no solo ouro na trave candidata mais um ouro é a grande esperança de medalha na ginástica chinesa nos Jogos de Pequim olha espetáculo do salto rondada flick-flack para o cavalo duas piruetas na segunda fase do salto realmente a Fei Scheng voou nesse segundo nessa segunda fase da sua apresentação foi muito alto conseguiu fazer as duas piruetas ainda no ar veja ela termina as duas piruetas ela ainda não tinha tocado os pés ao solo isso é muito importante um passo para trás que não compromete a sua apresentação o valor do salto é muito alto e até aqui a nota mais alta é da russa Ksenia Afanasieva com 14,950 é e a Fei Scheng está caminhando para o terceiro ouro do dia sai a nota do Kaisu 15,425 fica em quarto Andréa é aquela queda no final não pegou nem medalha então confirma o ouro para o Shimura o Shimura fica com 15,925 com ouro japonês tira o ouro da China impressionante nota do primeiro salto dela 15,100 nota mais alta até aqui é agora muito incentivo aí mesmo para o segundo salto da Fei Scheng se ela acertar deve levar o ouro mas acabamos de ver aí o Kaisu um excelente ginasta errando na sua última acrobacia toda expectativa para o salto da Fei Scheng e ela acerta o salto brilhante apresentação meia volta mortal para o cavalo mortal para frente com meio giro postura do corpo corretíssima uma aterrissagem com uma técnica muito boa e eu acho que ela vai atropelar todo mundo é tem tudo para isso ela é bicampeã mundial dessa prova tem tudo para levar mais um ouro e aí veja a rondada meia volta para o cavalo mortal para frente com meia volta na posição estendida realmente marcando bem a postura do corpo lindíssimo salto até aqui a nota mais alta da russa Ksenia Afanasieva com 14,950 Fei Scheng já garantiu dois ouros nessa etapa da copa do mundo ouro no solo e ouro na trave está bem próximo será que vem mais um aí André? eu acho que ela já está com ele na mão ou melhor no pescoço a guardanota Fei Scheng com certeza as técnicas brasileiras de olho no que ela está apresentando aí é a Jade pode chegar bem perto aí da Fei Scheng inclusive até superar a Fei Scheng no salto nessa prova é a Jade que é a partir de 16,090 vamos ver qual foi a nota dela aí é, muito aplaudida realmente merecido é só esperar a nota para comprovar hoje a banca de salto está um pouco lenta é, e o ouro foi garantido no solo no masculino pelo japonês Correi Ushimura agora deve ter sido liberada a nota dela a prata ficou com Brandon Neal o canadense e o Gael da Silva francês com bronze a gente aguarda a nota está aí 14,975 é, primeiríssimo novamente vamos ouvir o hino da China mais uma vez então confirmado ouro para Fei Scheng e a gente dá o resultado agora do solo ouro para o Correi Ushimura do Japão Brandon Neal o canadense ficando em segundo e em terceiro o francês Gael da Silva e chama a atenção a diferença de nota ali do primeiro para o segundo e para o terceiro foi mínima muito boa competição de solo Fei Scheng ouro para a China no salto a Xenia Fanazieva da Rússia fica em segundo e mais uma russa em terceira Cristina a xenia Fanazieva in e aí eu vim vim Obrigado.